Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor e o tema agora é Vem alguém novo nos meus caminhos? Vamos ver gente, se vem algum amor novo no seu caminho Mentaliza a sua situação e vamos ver, opa já caiu a carta hein, olha Vamos lá, mentaliza a sua situação e vamos ver se vem algum amor novo na sua vida Bom, vamos lá, o baralho já estava embaralhado, eu embaralho mais um pouquinho Vou fazer três montinhos aqui e vamos ver se vem algum amor novo na sua vida Um, dois, três, um, dois, três, e o montinho três, um, dois, três Simples assim gente, vamos ver se vem alguém novo nos seus caminhos Vou completar aqui com o baralho cigano Esse é o canal Enigma do Oriente, se não combinar com você, faça uma consulta particular WhatsApp 21987738386, eu sou o Igor Segue a gente lá no Instagram, 16 horas, todo dia Tem live lá no Instagram, tá gente? A live que já virou mania Então vai lá, compartilha, compartilha aqui o nosso vídeo Segue a gente Para que eu possa trazer conteúdo todos os dias para vocês Bom, montinho feito Vamos lá Montinho número três, pedrinha azul Montinho número dois, pedrinha branca E o montinho número um, pedrinha preta Vou dar seguimento para o vídeo não ficar comprido, tá bom pessoal? Aqui eu sou bem objetivo Para você, meus amigos, minhas amigas, escolher a pedrinha preta Montinho número um, se vem alguém novo na sua vida Mentaliza a sua situação e vamos ver se vem alguém novo na sua vida no montinho número um Vamos ver, vamos ver, vamos ver Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Siga a gente nas redes sociais, basta escrever Enigma do Oriente, tá? Bom, aqui no montinho número um, a energia que tem é uma energia de estabilidade Energia de um começo de um trabalho Então quer dizer o quê? Quer dizer que aqui sim, eu vejo o início Eu vejo possibilidade muito grande de alguém novo chegar nos seus caminhos Sim, é bem real Eu vejo que você está à espera do seu amor Você está à espera da felicidade Você está querendo notícias de alguém do seu passado Porém, porém, tá? Presta bem atenção, você quer alguém do passado Mas eu vejo aqui notícias, tá? Eu vejo alguém novo sim Chegando nos seus caminhos, tá? Eu vejo que você vai viver um momento Onde você parece que está sem esperança Você não acredita no amor Mas eu vejo sim Que vai vir alguém novo para a sua vida Alguém que vai chegar E vai chegar sim, ocupando logo o seu coração Você sofreu muito Você passou por muito Por muita Muito bloqueio na sua vida Muita tristeza no passado, tá? Esse passado te deixou com muito medo Porém Vai vir a novidade Vai vir uma pessoa nova aí Que vai curar esse coração ferido Então a opção número um sim Vai vir alguém novo na sua vida Opção número dois Pedrinha transparente Se vem alguém novo nos seus caminhos Vamos lá Mentaliza aí a sua situação E vamos ver se vem novidade no seu caminho Gente Bom, aqui na opção número dois Se vem alguém novo para o seu caminho Bom, gente Aqui, presta bem atenção Aqui a carta diz o seguinte para você Eu vejo comunicação Eu vejo renovação Aqui é muito positivo Para você conhecer alguém novo também Essa pessoa é uma pessoa Que ela vai chegar Chegando Vai abalar o seu mundo, tá? Essa pessoa vai fazer Vai te dar um novo sentido na sua vida Por quê? Eu vejo você passando por momentos de enganos Eu vejo você passando por momentos Onde você tem que escolher uma direção Você realmente já sofreu muito Já passou por muitos obstáculos Você vem sentindo triste, sozinha Por isso que eu digo que tem uma pessoa nova para você Essa pessoa vai chegar para tirar esse momento de aflição É uma pessoa nova que você vai conhecer Você vai ter notícias dela Vai chegar e vai abalar o seu mundo Vai te dar uma esperança para o amor Já que você não acreditava mais no amor Ok? E a opção número 3 Pedrinha azul Se vem alguém novo para os seus caminhos Vamos ver Canal Enigma do Oriente Claro que se não combinar com você Entenda que é uma energia para muitas pessoas Ok? É isso que acontece, gente Então Por isso que não combina para todo mundo Aqui na opção número 3 Vamos ver Se vem alguém novo para os seus caminhos Bom, aqui no número 3 Com certeza você passou por sentimentos muito conflituosos Entendeu? Eu vejo bloqueio emocional nos seus caminhos Eu vejo que Sabe? Você não está bem Eu vejo você passando por um momento aí Que chocou muito você Você hoje Você hoje está muito mal Você não está bem O coração e a mente não estão de acordo Você busca equilíbrio Entendeu? Você busca uma abertura de caminhos aí Tá? Você está passando um momento muito, muito Muito pesado, entendeu? Mas o que eu posso te falar? Você vê alguém novo nos seus caminhos Pode acreditar que aqui Você tem que ter uma sabedoria Para você escolher o seu caminho Você já passou por muitas coisas na sua vida Que bloquearam a sua vida Onde você teve que fazer escolhas E agora pede para você ter sabedoria Você é uma pessoa que se joga de cara em qualquer situação Você acredita muito em desculpir em essas coisas Onde você fica olhando muito para o passado E aqui pede para você entender Que vai chegar o seu momento de colheita Você tem que se dar mais valor Você tem que entender Que é a hora de você trabalhar duro A hora de você trabalhar duro Em qualquer área que seja Para você poder se dar bem Preste bem atenção É o momento de você cuidar mais de você Porque se você ajeitar o seu gramado Se você ajeitar o seu jardim Borboleta vem, meu amor Então o que acontece? O momento é de você cuidar de você Que com isso você vai atrair coisas boas para a sua vida Então aqui eu posso falar o seguinte Sobre essa dificuldade que você está passando no amor aí Essas tristezas, essas mágoas todas Vai ter solução Só que aqui não é um novo amor Eu vejo alguém retornando para a sua vida Mas retornando com muita sabedoria Retornando porque realmente vai entender Que você ama essa pessoa Então o que eu posso te falar Para de culpar só os outros Que às vezes o erro também está em você Então aqui, gente Não é ninguém novo É alguém do seu passado Onde vocês vão fazer as pazes E alguém já tem sentimento por você E você já tem sentimento por essa pessoa Então aqui eu vejo vocês se entendendo E as coisas voltando a ser o que era Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Boa tarde